Um encontro alegre e ao mesmo tempo emocionante com a apresentadora Marcia Goldsmith. Ela deixou a TV, vive em Portugal e veio ao Brasil para fazer exames médicos da filha. Faz três anos que uma das gêmeas de Marcia precisou fazer um transplante de fígado quando ainda era bebê. Que é o braço do Brasil. Uma mãezona em tempo integral. Está bem assim? Atualmente é assim que Marcia Goldsmith se define. Isso é a maior benção da minha vida. As lágrimas não são apenas de felicidade. Marcia atravessou um caminho muito difícil até aqui. A apresentadora deixou o Brasil há quase cinco anos para morar em Portugal. Ela se casou com o advogado português Nuno Rebo e levou o filho do primeiro casamento para viver com eles. Jimmy, hoje com 20 anos. Mas Marcia e Nuno tinham um sonho. Queriam um filho. Ela se submeteu a um tratamento hormonal. E a alegria veio em dose dupla. Marcia engravidou de gêmeas. Eu acho que eu esperava uma aventura e no final o que aconteceu não foi uma aventura, foi a aventura. Na época, a nossa equipe viajou até a cidade do Porto e acompanhou os preparativos do casal para receber as crianças. Uma vi-la é um coraçãozão, escola de samba, né? Marcia era uma felicidade só. Mas perto do sexto mês de gestação, ela passou mal. Foi internada. E a única saída para preservar mãe e filhas foi um parto prematuro. Vitória e Yane permaneceram internadas por dois meses. Você segurar uma criança que não está formada, não é? De forma adequada para nascer no braço. E quando uma criança tem, assim, um quilo e você pega a tua mão, até parece que vai machucar a criança. Cinco meses depois da alta das filhas, quando elas já estavam em casa, Márcia se viu no pior momento de sua vida. Yane foi diagnosticada com uma doença rara e perigosa. A chamada atresia de vias biliares. Uma atrofia ou uma formação de alguns canais do fígado. A doença pode causar desnutrição severa, cirrose, necrose do fígado e até matar. Yane passou por uma cirurgia que liga o fígado ao intestino. Ela seguiu com o tratamento em casa. Mas numa viagem ao Brasil, poucos meses depois, a vida da bebê mudou completamente. Minha mãe teve um AVC. Eu vim para o Brasil. Quando chego no Brasil, a Yane, mais uma vez, tem uma intercorrência. Com febre, Yane foi levada ao hospital. O fígado estava totalmente comprometido. Não havia mais alternativa. Só um transplante poderia salvar a menina. É muito difícil para mim esquecer o que eu passei. Na família, Márcia e o pai das meninas foram descartados pelos médicos. Eles não eram compatíveis com Yane. Quem doou parte do fígado foi Jimmy, o filho de Márcia do primeiro casamento. O Jimmy não tem palavras para descrever o gesto dele. Quem doa um órgão, doa uma vida. O fígado é o único órgão do corpo que tem a capacidade de se regenerar. Jimmy hoje leva uma vida normal. Já Yane é cercada de cuidados. Mas quem a vê hoje, nem imagina que ela enfrentou tantas dificuldades. O que não mudou o nosso nome? O resto mudou tudo. O resto mudou tudo, Michael. Tudo. A nossa forma de ver a vida, a alimentação, as prioridades, os cuidados com ela. Nós vivemos, por exemplo, durante meses, a nossa casa, ninguém podia entrar. Por quê? Porque os primeiros meses pós-transplante, o risco de infecções é muito grave. E mesmo dentro de casa, Márcia é extremamente cuidadosa. A gente só usa produtos orgânicos, alimentação orgânica. Nossa casa só se limpa com vinagre e água. Até hoje, a mãe prefere não sair muito com as meninas. Mas com certeza, esse não é um problema para elas, não. Os dois anos que passamos aqui como consulta é um marco importante. Entendi. É um primeiro respirar, de alívio. Esses vídeos foram gravados pelo Nuno, na casa da família em Portugal. Yane e Vitória se divertem com tudo. Como Yane foi operada no Brasil, Márcia veio para cá com a família para unir o útil ao agradável. Eu trouxe principalmente a Yane para fazer o check-up. E também, sei lá, se possível, mandar um pouco de saudade do Brasil, dos meus amigos, de tudo, não é? Por aqui, as meninas só querem saber de bagunça. Apesar de gêmeas, as irmãs têm jeitos bem diferentes. Enquanto Vitória é tranquila e amorosa... É minha, amor. Obrigada. Dá um beijinho na mãe. Obrigada, amor. Yane mostra que tem a personalidade para lá de forte. Põe aqui o óculos para a mamãe ver. Não. Não. Viu? Quer dizer que a vigilância é constante. A expectativa era que ela se torne... se tivesse sempre 5 centímetros menos que a irmã. Hoje ela já está maior que a irmã. E um quilo a mais. Ela contrariou todas as expectativas. Boa tarde. A carreira da Márcia na TV começou em 1995. Foram 15 anos em frente às câmeras. Maravilha. O programa é seu. Márcia se diz uma apaixonada por pessoas e suas histórias. Eu sinto falta de gente, sabe? Eu adoro falar com as pessoas. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Ela decidiu deixar a TV em 2010. Precisava de uma nova rotina. Foi quando decidiu se mudar para Portugal. Alguma coisa te magoou no período de TV? É natural que ao longo da minha carreira muitas coisas tenham sido extremamente difíceis, me magoaram. Quer dizer, é claro que no meu contexto atual, hoje eu olho para aquilo e falo, ui, era só isso? Hoje eu penso, aquele programa que eu faço hoje era uma brincadeira de criança, né? Mas eu acho que superei tudo isso. Bobagem. Bobagem. Márcia conta que chegou a receber convites para trabalhar na TV portuguesa no ano passado. E Anne ainda precisava de muitos cuidados. E a resposta foi não. Márcia não pensa em voltar ao Brasil. Pelo menos por enquanto. Ela e a família vão se mudar da cidade do Porto para o Algarve. Uma região ao sul de Portugal. Conhecida pelas praias e pelo clima ameno. Tudo para proteger ainda mais a saúde de Anne. Eu acho que o prazer que eu e as mães que passam por esse tipo, que são muitos, que passam por esse tipo de luta, tem, não dá para imaginar. É tudo. Mãe é mãe, né, gente? Quer dizer, ela já tem uma consciência de... Tá bom, gente, eu vou ter que gravar com essa orquídea, sim, desculpem. Não que eu queira aparecer, não pus o abacaxi no pescoço, mas eu pus a orquídea no colo. Apesar de agora viver longe, o coração de Márcia é todinho brasileiro. E ela acredita que não conseguiria passar por tudo sem o apoio do povo daqui. Vocês me deram muito mais do que 100 mil pontos de audiência. Vocês me ajudaram a vencer a luta pela vida da minha filha. Muito obrigada. Que linda!